Oi meninas, o vídeo dessa semana é um vídeo pra vocês pra ajudar na hora de escolher um batom líquido aqui que vende no Brasil que é da Bruna Tavares do Pausa para Feministas Eu comprei dois modelinhos de batom líquido da linha dela e eu amei então eu vim aqui fazer uma resenha rapidinha pra vocês pra ajudar na hora de vocês comprarem Então eu comprei duas cores, o Gaia e o Avalon Vou fazer o swatch dele na minha mão e vou mostrar pra vocês Ó, esse é o Gaia, que é o que eu estou usando na minha boca Ele fica um rosão meio queimado, ai ele é mara, olha Gostei muito dele, eu vi a Ana Cardoso usando no Instagram dela e eu apaixonei então eu resolvi comprar, porque né, nós temos que ter essa belezura na nossa casa E esse outro eu vi por fotos, que é o Avalon Olha Ele é um rosa mais clarinho, não sei Meio tipo Kylie Jenner e essas coisas Lindíssimas as duas cores E agora eu vou falar pra vocês sobre textura, cheiro e durabilidade Bom, a textura como vocês podem ver, ele é bem pigmentado Você passa uma camada, ele já fica muito bem pigmentado na boca, olha Eu amei! Na hora que você passa, ele fica um pouco brilhoso, como vocês podem ver aqui na minha mão Mas ele vai ficando mate e ele vai ficando bem sequinho na boca e fica maravilhoso A durabilidade dele é muito boa Eu gostei muito pelo fato de eu ter utilizado várias vezes e ele ter durado mesmo na minha boca Eu tomei água, tomei refrigerante e ele não saiu Agora, sobre comer, ele realmente sai Porque acontece, gente, a comida tem gordura, tem óleos e isso faz com que retire da boca Isso é comum Mas durou super na minha boca, se eu não tivesse comido ou tomado alguma coisa, tava tudo certo Sobre o cheiro Gente, eu nunca vi um batom líquido com um cheiro tão gostoso, juro, não tô brincando O batom líquido dela tem um cheiro tão gostoso Não sei se é de tutifruti, não sei se é de chiclete, eu não sei o que que é Mas fica uma delícia Então não fica aquele batom na boca meio com gosto ruim ou com cheiro mesmo ruim Tem tantos batons líquidos aqui em casa e eu nunca vi, juro, eu nunca vi um batom líquido com um cheiro tão gostoso Dá vontade de você ficar cheirando, sabe? Na boca eu não sei qual que é o cheiro, quanto tempo fica o cheiro Mas na minha mão, olha, fica muito bom, gente, sério Vale muito a pena comprar Vamos falar da entrega, não é mesmo? Porque isso é o que mais conta para nós que compramos os produtos Eles foram super responsáveis O site da T-Blogs, eles vão mandando e-mails pra você Avisando que o seu pagamento foi aprovado ou não E também com o seu código de rastreio Você não precisa nem pedir Eles te enviam por um e-mail o seu código de rastreio Isso eu achei muito legal do site O site T-Blogs está aprovadíssimo Na hora de você fazer uma compra com eles O que eu achei muito legal também é que eles mandam uma notinha fiscal Você consegue ver quanto que eles pagaram no frete pra te enviar Na verdade foi o que você pagou E o valor total que você pagou da sua compra Quanto que foi cada gloss e tudo certinho Cada batom líquido foi por R$26,29 Eu achei um pouco salgadinho o preço Mas eu gostei muito do acabamento Das embalagens De tudo, gente Eu gostei muito Então eu acho que compensou muito Você comprar esses blogs dela Olha, as embalagens são super fofas Você consegue ver a cor certinha Do produto Ai, não liga pra minha mãe, pelo amor de Jesus E vem com o nominho embaixo Então eu achei super legal E super bem organizado Então está aprovadíssimo Esses batons Da Bruna Tavares De Pausa para Feminices Do site T-Blogs Bom, minha gente Esse foi o vídeo da semana Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Porque os batons da Bruna Tá bem famoso E isso vai ajudar vocês bastante Na hora de comprar Eu espero muito que vocês tenham gostado E semana que vem eu estou de volta Um beijo E até semana que vem Tchau